Arte Fácil Olá amigos e amigas, como vocês estão hoje? Com certeza muito bem! Hoje vamos desenhar e colorir diferentes produtos de maquiagem. O primeiro será um batom. Isso assim muito bem, com as cores vermelho, azul e cinza escuro. Ótimo! Agora vamos desenhar um kit de maquiagem. Isso, isso assim! Muito bem! Nós iremos pintar com a cor verde. Muito bem, assim com muito cuidado. E agora vamos pintar dentro. Onde estarão as cores da maquiagem. Primeiro vermelho, roxo, rosa, azul turquesa e fúcsia. Em cima iremos pintar com a cor amarela, rosa e azul escuro. E desta vez, vamos pintar as três cores com glitter. Se não tiver em casa, não tem problema. E agora vamos desenhar e colorir um pincel. Isso, isso! Com a cor vermelha, cinza claro e amarelo escuro. Muito bem! Em seguida, vamos desenhar um esmalte. Na parte de cima, vamos pintar de cor verde. Um verde um pouquinho intenso. E agora a parte inferior com a cor roxa. E o interior com a cor amarela. Isso assim, muito bem! E é claro que não poderia faltar o espelho com os blushes. Isso assim, muito bem! Agora em amarelo. E os blushes serão com cores muito divertidas. Com a cor verde azulado e rosa. E assim, amigos e amigas, foi como desenhamos e colorimos um kit completo de maquiagens. Até a próxima! Feliz Dia das Bruxas para todos! Todos nós gostamos de comer os deliciosos doces de Halloween. Vamos desenhar e pintar! Primeiro, vamos desenhar o palito do primeiro doce. E uma caveira para o doce. Aqui irão os dentes, o nariz e os olhos. E algumas linhas de espiral para o bastão do nosso doce. Outro palito de doce e o rosto do Frankenstein. E o terceiro palito de doce com uma cara de fantasma. E um quarto palito de doce que parece uma abóbora esculpida. Mágica! É hora de pintar os nossos doces de Halloween! Roxo para o rosto do crânio. Amarelo para os olhos e dentes. E verde para o nariz. E um pouco de verde para o palito do doce e cor laranja. Está pronto o primeiro doce! Vamos usar um pouco de marrom para a cabeça do Frankenstein. E a cor dourada para os olhos. Verde para o rosto. E rosa para a boca. Vamos pintar esse palito de azul. E vermelho. Está pronto o segundo doce! Agora vamos pintar o rosto do fantasma de rosa. E a sua boca de azul. E de amarelo para os seus olhos assustadores. E para o palito do doce vamos usar um pouco de verde. E de cor laranja. O terceiro está pronto também! Para o último palito de doce vamos usar um pouco de amarelo para o rosto da abóbora. E vermelho para os olhos. E a parte do palito do doce. Vamos usar rosa para a boca. E azul para o nariz. E as outras partes do palito do doce. Yeee! Todos os nossos doces de Halloween estão prontos! Eles parecem tão legais! Feliz Halloween a todos! Olá amigos e amigas! Como estão hoje? Espero que muito bem! Hoje vamos desenhar e colorir uma borboleta. Estão preparados? Então vamos começar! A primeira coisa que faremos será desenhar a borboleta. E será uma borboleta muito bonita com muitos enfeites. Então preste muita atenção! Muito bem! Agora a segunda asa. E agora vamos começar a colorir. E desta vez vamos colorir com tintas com glitter. Mas se não tiverem tudo bem, não tem problema! Vamos desenhar essas partes de amarelo. Incluindo as antenas e o corpo. E agora iremos para outra parte com a cor vermelha. Aperte a tampa. Isso mesmo! Assim muito bem. Com a cor verde vamos pintar a próxima parte da asa esquerda e da asa direita. E agora essas partes. E agora com a cor azul. Quem de vocês gosta de borboletas? Vocês já viram muitas em sua vida? Com certeza sim! Elas são uns animais muito, muito bonitos. Agora com a cor rosa. E roxo. Um verde um pouco azulado. E agora para terminar com a cor fúcsia. E foi assim, amigos e amigas, que desenhamos e colorimos uma borboleta. Até a próxima! Olá, amigos e amigas, tudo bem? Certamente muito bem. Hoje iremos desenhar e colorir uns degraus brilhantes. Sim, sim. Isso mesmo que vocês ouviram. Uma escada que brilha. E isso será possível graças a algumas tintas com purpurina. Estão prontos para começar? Então vamos lá! A primeira coisa que fizemos foi desenhar os degraus. E agora vamos começar a colorir. A parte lateral eu vou colorir de roxo. E agora vamos começar colorindo o primeiro degrau. O primeiro de rosa. E depois de verde. E o segundo degrau será colorido de laranja e verde claro. Muito bem assim, com muito cuidado. Agora o próximo passo será colorir de azul escuro e amarelo. De fato estamos fazendo uma escada super bonita. Bem, vamos para o seguinte degrau. Para pintar com as cores rosa e azul turquesa. E agora para finalizar o último degrau com as cores vermelho e verde azulado. E assim amigos e amigas foi como desenhamos e colorimos uma escada. Ótimo! Olá amiguinhos e amiguinhas, como vocês estão? Espero que muito bem. Hoje iremos desenhar as duas mãos e iremos pintá-las com cores diferentes. A primeira coisa que fizemos foi desenhar as mãos. E agora começaremos a colorir. Cor amarela, cor amarela onde você está? Eu pintei o dedo mindinho de amarelo. Agora é a vez do anelar da mão esquerda com a cor vermelha. Cor vermelha, cor vermelha onde você está? Cor verde, cor verde onde você está? E com a cor verde, pintamos o dedo médio da mão esquerda. Cor roxa, cor roxa onde você está? Agora é a sua vez no dedo indicador da mão esquerda. E agora, para terminar com a mão esquerda, o dedo polegar com a cor azul. Cor azul, cor azul onde você está? E também, com a cor azul, pintaremos o polegar da mão direita. Cor azul, cor azul onde você está? E com o roxo, o indicador da mão direita. Cor roxa, cor roxa onde você está? Com a cor verde, pintaremos o dedo médio da mão direita. Cor verde, cor verde onde você está? E com a cor vermelha, o dedo anelar de qual mão? Da mão direita. Cor vermelha, cor vermelha onde você está? E agora, para finalizar, o dedo mindinho da mão direita. Cor amarela, cor amarela onde você está? E foi assim, amigos, que desenhamos e colorimos as duas mãos. Até mais! Arte Fácil Olá, amigos e amigas! Espero que todos estejam bem! Hoje iremos desenhar e colorir cinco bolas de esportes diferentes. O primeiro será uma bola de futebol. Este certamente é o mais complicado de desenhar por causa dos pentágonos. Porém, se vocês copiarem bem, é claro que será muito simples. É isso aí! Nós pintaremos de preto e cinza claro. Agora é a vez da bola de basquete. Vamos pintá-la de marrom e laranja. E agora, essas linhas curvas que, de repente, se tornam uma bola de basquete. E agora, vamos desenhar uma bola de vôleibol. E a princípio, nós pintaremos com a cor azul. Depois, com a cor amarela. E agora, para terminar com uma cor azul bem mais claro que o primeiro. Muito bem! E assim fizemos uma bola de vôleibol. E agora, é a vez da bola de tênis. E é claro que a cor não poderá ser outra a não ser verde. Ótimo! Temos agora a bola de tênis. E agora, para finalizar, vamos desenhar e colorir uma bola para jogar boliche. E não esquecer de desenhar os três buracos onde colocaremos os dedinhos. E vamos pintar de cinza escuro. E vamos pintar o interior dos buracos com a cor preta. E assim, amigos e amigas, desenhamos e colorimos as bolas de futebol, basquete, voleibol, tênis e uma bola de boliche. Tchau! Para ver mais, se inscreva no canal. Arte Fácil! Para ver mais, se inscreva no canal. Arte Fácil!